Olá pessoal, é com muita alegria que estamos recebendo vocês aqui no mini curso básico de TI HTML, pela Educafro Tech. Nesse curso, nós iremos dar uma introdução nesse mundo de TI, onde tem muita vaga, muita oportunidade e a gente vai tirar esse medo, essa insegurança, para quem ainda não tem muito contato com o site, com códigos, com programação. A gente, ao longo desse curso, iremos mostrar várias práticas, curiosidades, exemplos e a gente vai, todo o possível, motivá-los a estudar sozinhos, porque esse mundo, ele é muito bom por conta disso, só depende da gente melhorar, se aperfeiçoar e ter cada vez mais capacidade técnica para a gente poder gostar, a gente também tem gostado de fazer aquilo que a gente faz, mas a gente consegue ter cada vez mais capacidade técnica, dependendo somente da gente, para estarmos cada vez melhor e cada vez mais preparados para o mercado de trabalho. É um mundo onde está em constante renovação, então a gente precisa estar sempre estudando, estar sempre atento às novidades e a gente precisa estar sempre atualizado, senão a gente ficar para trás e não ficar tão atraente, o site não ficar tão legal, a programação não fica tão legal, a gente está sempre atento às novidades. A gente vai falar nesse curso sobre introdução ao HTML, então é bem introdutório, bem básico, bem tranquilo. A gente vai deixar disponível no site da Educafro, no canal da Educafro, todo o conteúdo, então quem quiser rever, quiser ver com mais calma, quiser depois mostrar para alguém, para algum amigo, estará aberto para qualquer um entrar no canal da Educafro no YouTube. Iremos falar aqui sobre as sintaxes do HTML, os códigos, como é que funciona o comecinho do HTML, a estrutura básica, mínima, de um documento HTML. Vamos falar um pouquinho sobre onde o HTML está no computador, no mundo. A gente vai falar sobre as imagens, como a gente pode colocar a imagem, porque a grande maioria dos sites tem imagens, tem fotos, tem imagens se mexendo, vídeo. A gente vai falar um pouquinho, bem introdutório também, como a gente coloca imagens, só para a gente começar a colocar a mão na prática. A estrutura dos arquivos de um projeto, lá dentro, quando a gente está fazendo o HTML, a gente precisa ter uma organização e uma estrutura, iremos trabalhar um pouquinho sobre isso também. Os editores IDEs, que a gente precisa, por exemplo, quem já teve contato com o Word, PowerPoint, Excel, são programas, o Word é próprio para a gente editar texto, Excel é focado em fazer planilhas, PowerPoint é focado em apresentação. E editores IDEs são os programas focados para códigos, para a gente programar. Então, a gente também vai comentar sobre isso. Durante todo esse curso, serão cinco aulas, a gente não vai precisar baixar nada, será bem simples e prático. Teremos utilizar somente o bloco de notas. E no final, a gente vai ter um exercíciozinho bem prático, bem simples, só para a gente poder confirmar essas cinco aulas que tivemos. O nosso conteúdo, de onde a gente vai estudar, de onde a gente vai pegar esse conteúdo. Iremos utilizar a apostila da Caelum, da Alura. Vou comentar um pouco sobre ela também. É uma apostila muito boa. Eu vou mostrar para vocês como é que ela fica no final. Então, essa apostila, no final dela, ela ensina todo o passo a passo, é como se faz um site. Eu vou mostrar para vocês aqui como fica esse site. O site fica assim, tá bom? A gente pode passar o mouse, as coisas se mexem, a imagem se mexe sozinha. A gente passa o mouse, as imagens também, tem uma animaçãozinha, fica maior, vai para a esquerda, vai para a direita. Essa imagem de fundo, essa apostila ensina a fazer tudo. Completamente tudo. Por quê? O código HTML está zerado, está tudo em branco. É como se fosse esse fundo aqui. A gente vai aos poucos, colocando alguma coisa, colocando um texto, colocando um menu. Então, é um passo a passo, feito com calma. A gente está aprendendo, é um primeiro passo. Não é um site tão complexo, é um site simples, mas bonito e funcional, que é o mais importante. Aí a gente clica no site. Isso daqui ainda está minimizado, que eu estava na configuração do meu navegador também. Vou comentar um pouquinho sobre o navegador. Então, isso tudo, a apostila ensina, todo esse site da Mirror Fashion, ensina a gente a fazer um e-commerce da Mirror Fashion. Então, a gente pode, apertando os botões, a gente pode alterar qual a cor da camisa. A gente vai criar essa barrinha, colocar o tamanho que a pessoa quer. Se a pessoa quiser comprar, ela vai apertar em comprar, já vai abrir uma outra página. Agora, ela pode escolher a quantidade. Então, a gente, isso daqui não é do problema do site, tá? Do meu navegador, que havia feito uma configuração. Só vou colocar aqui. Pronto. Agora vai ficar direitinho. Então, a gente pode fazer várias coisinhas aqui. Coloca os dados e depois confirma a compra. Então, é bem tradutório, bem básico. Então, vamos ao navegador. Vamos começar, de fato, com algumas curiosidades. Todo site que a gente entra, tudo que a gente faz, o Chrome, né? Hoje em dia, o navegador mais utilizado é o Chrome. No celular, a gente usa também o Chrome. Ao navegador, a gente faz alguma pesquisa entre alguma coisa. No navegador do celular, também se chama Chrome. Isso tudo, a gente está entrando em um site que a gente fala. E esse site, ele é configurado com a estrutura HTML. Que no finalzinho do site, ou no comecinho, tem escrito HTTPS aqui no começo. Às vezes tem no finalzinho escrito HTML ou algum outro tipo de linguagem. Mas a estrutura principal, que eu vou mostrar para vocês agora, a base é HTML. Separei alguns sites aqui para a gente ver. Por exemplo, o site da apostila. Vou entrar junto com vocês. Vou abrir uma nova guia. Vou digitar KELUM. É sempre importante a gente também estar sempre pesquisando o Google ou algum outro site para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder estar sempre em algum local onde a gente possa pesquisar. O programador, ele está sempre conectado com esses locais onde a gente possa pesquisar. Seja o Google, vou falar outros nomes também, como o Stackflow. o Discord também é uma outra plataforma onde tem muitos programadores que conversam entre si, trocam informações. Tem alguns outros sites também que eu vou mostrar para vocês ao decorrer do curso. Entrando, tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Esse é o site principal do curso. E essa apostila é disponibilizada gratuitamente, tá bom? Aqui é um site bonito, já começa com uma imagem. Esse aqui é um curso que tem... Esse curso é pago. Essa apostila é de graça, tá? A gente disponibilizando dentro desse site. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando aperto com o botão direito... Vou em inspecionar elemento. Carrega essa janelinha do lado, onde tem todas as informações da página que a gente está entrando. Toda a estrutura dela. A gente não vai falar sobre toda ela. Porque precisa de um curso somente para estudar essa parte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai conseguir identificar, já com apenas 6 horas de curso, É a estrutura dela. Sempre começa com esse doctype HTML. Sempre começa com HTML. Lando. É que a linguagem que foi feita, né? Que ele quer que carregue. Head, body. E fecha com HTML. Essa é a estrutura básica que a gente já consegue identificar com apenas 6 horas de curso. A gente já consegue enxergar, né? O comecinho, o pé de todos os sites do mundo inteiro. Se eu entrar... Vou fechar. Se eu entrar no site da Globo. Botão direito. Inspecionar. Também vai carregar a mesma janelinha. E a gente também vai ter a mesma informação. Doctype. Head. Body. E vai fechar com HTML. Esse iframe a gente vai descartar, mas a estrutura básica é o HTML, é o head, que é a cabeça em inglês, é o body, que é corpo em inglês, e a gente depois fecha. Então a gente vai fazer com calma, vai criar essa estrutura e vai aos poucos e tratar... O site atualizou sozinho. Aos poucos a gente vai tratar cada uma dessas estruturas. Qualquer site que a gente entrar, vou mostrar outro para vocês. Com uma knife. Botão direito, inspecionar, também vai ter HTML, head, body, nossa estrutura básica. Isso a apostila também ensina. Head, doctype, HTML. A gente vai identificar para que serve o doctype, para que serve o head, para que serve o body. A gente vai comentar tudo isso sobre esse curso. E vai ser um empurrãozinho para que depois vocês vejam que não é tão difícil, que não é tão complicado começar a desenvolver seu site. E o nosso principal objetivo é fazer com que vocês consigam sozinhos terminar essa apostila, terminar outros cursos online, fazer qualquer outro curso online que você deseja. Aqui a gente vai dar uma introdução, vai explicar, vai ler junto com vocês o comecinho dessa apostila. E se você se pesquisar dentro desse site, você vai conseguir achar também a apostila, que ela está disponibilizada aqui. Apostilas. Front-end. Esse daqui é a apostila que eu baixei. Todas essas apostilas aqui estão disponíveis no site, a qualquer momento que você quiser baixar. É uma apostila completa, muito legal, muito interessante. Tem toda a estrutura dela aqui. Bem bacana. Aí você lê isso daqui, vai se cadastrar e depois vai conseguir baixar a apostila. Então, eu não vou me cadastrar porque demora um pouco e não é foco agora no momento. E dentro do grupo que a gente criou nesse curso, lá tem disponível também o grupinho que a gente fez para poder comprar esse curso. Lá também a gente tem disponível já direto a apostila sem precisar se cadastrar. Curiosidades. Curiosidades. O mundo do TI tem muitos braços. Não é só criar site. Ah, TI é criar site? Não, não é somente isso. TI existe em quase tudo hoje. A gente precisa de TI. 90% do nosso dia a dia é TI. Tem TI até em carro. Tem TI para fabricar tudo que você imaginar. Tem TI para o celular, é TI. Notebook é TI. Internet é TI. Televisão digital é TI. Então, tudo a gente precisa. De algum profissional, não só um, mas um grupo de profissionais que estão trabalhando em diversas áreas para poder fornecer essa tecnologia para o dia a dia do ser humano. No mundo inteiro. E isso está crescendo. Cada vez mais a gente é dependente da tecnologia. A gente não consegue ficar 24 horas sem um aparelhinho de celular. De algumas gramas. E quando a gente perde, a gente imediatamente procura um jeito de comprar outro. Então, a gente é muito dependente da tecnologia. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, porque cada vez mais a tecnologia vai ficando... A automação fica cada vez menos necessária de pessoas. Então, há 50 anos atrás precisava de 100 pessoas. Hoje em dia, apenas algumas dezenas de pessoas já conseguem operar. Principalmente na área da industrialização. Então, isso também gera um lado negativo. Mas tem um lado positivo que quem gosta, quem se interessa, quem enxerga esse futuro, vê que vai ter cada vez mais espaço para quem sabe, quem gosta e quem quer entrar nesse mundo da tecnologia. E cada vez mais as empresas necessitam. Não só para organizarem o seu portfólio, mas também para divulgar o seu portfólio, para poder manter a estrutura da empresa. Então, tudo isso precisa de um TI. E quais são os braços do TI? Tem um TI dentro da rede? Tem um TI dentro da área de segurança? Para vazar os dados, as informações? Vira e mexe, existem alguns vazamentos aí mundialmente. Então, também precisa de... Está sempre tecnologia de ponta ali na segurança das empresas. O Facebook, acesso de informações do governo. Tem na área de banco, precisa de muito back-end na área de banco. Onde vai fazer vários processos ali com os dados. Onde vai direcionar. Então, ninguém está vendo, mas existe uma equipe toda trabalhando em cima do back-end dos bancos. Dentro dos sistemas dos bancos. Tem um front-end, que é o que a gente vai pegar um pedacinho, um pezinho aqui do front-end. Que é o site. O front-end realmente é o site. Que é o desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript. Então, esses três, HTML, CSS e JavaScript, são os pilares do front-end. Vocês conseguem ver que aqui tem outras linguagens do back-end. Então, o Java, que é muito utilizado também. O Java, ele consegue trazer desde o back-end até um pouco do front-end. Tem o CSS, tem o CSS, tem várias outras linguagens de programação. Acho que a gente vai falar aqui nesse cursinho, é o HTML. Existem também outras ferramentas muito conhecidas. Só vou comentar aqui com vocês, depois desse curso. Que é o WordPress, que eu até deixei separado aqui. Queria só fazer um rápido comentário. Porque às vezes as pessoas têm uma instante curiosidade em entender o que é esse WordPress. Ou até mesmo o Wix. Ah, cria seu próprio site. Você vai lá, vai fazer um desenhinho. Ao utilizar a estrutura dele, vai fazer um site bonitão. Com várias estruturas, várias imagens. Vou colocar o menu lá em cima, lá embaixo, como tem esses exemplos. Mas queria atentar a diferença entre criar esse site dentro do WordPress. E você realmente criar um site com uma estrutura HTML, colocando os códigos. Aqui você não vai ser programador. Aqui você não vai colocar os códigos. Aqui você vai ser próximo a um Word. Vamos dizer assim. Você vai usar um software, um programa, para fazer o site. É mais fácil, mais rápido, mais prático. Só que você só vai fazer aquilo que ele te permite fazer. Então o WordPress e o Wix são os dois principais. Tem outros. Então ele vai, dentro da plataforma dele, ele vai te fornecer todas as opções que ele tem disponível. Para você poder criar o seu site. Então você vai estar limitado àquela funcionalidade. Mas o que é o WordPress? O WordPress é uma empresa com vários desenvolvedores, com vários funcionários de TI. Que codificaram a ferramenta para que as pessoas consigam utilizar o meio mais fácil de criar um site. Qualquer pessoa pode fazer esse site, sim. Qualquer pessoa pode fazer esse site. Mas você não está desenvolvendo, não está fazendo a partir de código. Então você fica limitado àquelas informações. É diferente. Então ele tem um nicho, né? Ele tem um objetivo ali específico. Aqui, o curso de HTML, você vai conseguir, com o tempo, você consegue desenvolver um site igual ao do WordPress, ao Wix. Que nada mais, nada menos. Eles utilizam os códigos ali por trás. Só que você não vai codificar, mas você aperta o botãozinho que ele codifica lá por trás. Lá dentro do sistema deles. Então você vai conseguir fazer um site igual. Só que você vai fazer um site código. Você vai ter liberdade de fazer o que você quiser. Onde você quiser, quando você quiser. Você se torna um programador, quando você já consegue desenvolver, consegue criar esse amadurecimento. E você tem um conhecimento técnico do que as empresas precisam. E do que, na verdade, se precisa para criar um site. Que é através do código. Eu tenho até aqui a postilha ensina, né? Para mostrar para vocês como é que é esse código. É simples. Isso daqui, não se assustem. A gente vai ver, aos pouquinhos, só estou mostrando a vocês. Isso tudo aqui, a postilha ensina. Então, estava em branco. Só para mostrar para vocês. Eu vou, no decorrer desse curso, eu vou voltar aqui nesse editor. Não é o que a gente vai usar, mas apenas para curiosidades. Estava totalmente em branco, não tinha nada. E essa postilha foi ensinando a fazer tudo isso. Então, isso daqui é código. Começa com o maior, bota meta, chasset, UTF. Fecha, que é com o simbolozinho de menor. Head, né? Isso daqui está dentro do head. Então, a gente abre o head. Isso daqui, a gente está fechando o head. Só, simplesmente, por conta desse tracinho. Está sempre entre o símbolo de menor e maior. Body. Então, isso tudo, a gente está ensinando na postilha. Isso, você está desenvolvendo no seu site. Está dentro de códigos. Então, esse daqui, por exemplo, index. A gente vai ver tudo isso, ao decorrer desse curso. Esse daqui, todo esse código que ele ensina. Tudo isso daqui, tem que estar estruturado bonitinho, em cores diferentes. Até lá no final, tudo isso ele ensina. Quanto o site da Caelum, quanto o site da Globo. Olha, bem pequenininho. Tem bem menos coisa aqui dentro, está vendo? Porque ele é simples, porque ele é introdutório. É uma pochilha introdutória. Então, não vai colocar tanta coisa. Se a gente entrar no site da Globo, por exemplo. Globo, não. Vou entrar no site da Educafro, que eu tenho aqui aberto. Se a gente entrar no site da Educafro, apertar com o botão direito, a gente vai ver que é um site com muito mais estruturas. Porque é necessário, para fornecer todas as informações, tudo que a Educafro precisa para poder movimentar o seu objetivo. Então, foi necessário o programador, a empresa que criou esse site, para colocar todas essas estruturas. Olha só. Vocês conseguem perceber que é um site com muito mais coisa, muito mais estruturado. É um site antigo. Então, tem bem mais coisa que os outros. A gente consegue, algumas pessoas estão me perguntando, a gente vai falar isso futuramente, vou ter um pouco mais de calma. A gente consegue copiar qualquer código, qualquer site e fazer o nosso. A gente consegue não copiar idêntico, porque cada empresa, cada site, cada pessoa que criou o site tem um objetivo. Então, às vezes tem uma funcionalidade, alguma coisa ali dentro do código. Que a gente não precisa ou nem vai ter acesso àquelas informações. Então, a gente, às vezes, não consegue copiar 100%. Mas a gente consegue copiar a estrutura, a ideia, consegue tirar uma foto e fazer. Igualzinho o que está acontecendo ali, por exemplo, essa ideia de estar sempre passando aqui automático. Essas informações a gente consegue copiar. Isso está, é um código aberto que se chama, isso está sempre disponível. Qualquer site tem disponível. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse código. Por exemplo, inspecionar elemento. E procurar. A gente vai ter que abrir todas essas informações que estão aqui. Vai olhando por um. Quando a gente passa o mouse, ele também diz onde está. Então, a gente vai olhando por um tudo isso que está acontecendo. Aí a gente consegue vai identificando um pouco melhor. Onde que está, para que serve. Então, a gente sim consegue copiar o código. Mas a gente tem que ter cuidado. Fazer passo a passo. A gente poder conseguir identificar o que a gente quer do código. Também é necessário um site novo, atualizado e bem estruturado. E o site para computador é o mesmo site do celular. Ele só fica em formato diferente, porque a tela do celular é diferente. Mas é o mesmo site. Ele usa a mesma base, que é o HTML. Aqui no curso que a gente vai fazer, a gente vai usar o bloco de notas. Mas eu também queria mostrar para vocês. Eu vou estar sempre colocando aqui alguma curiosidade, alguma ferramenta nova. Ou algo diferente, para a gente poder trabalhar ou despertar o interesse de vocês. Eu tenho aqui um site que eu deixei separado. CodePen. Esse CodePen, ele é dentro do navegador mesmo. E a gente consegue colocar qualquer código aqui. Por exemplo, do HTML. Ele já vai estruturar direitinho para a gente. Não se preocupe, que a gente vai falar sobre isso depois. Então, a gente pode digitar qualquer coisa que a gente quiser. Depois a gente salva, coloca o bloco de notas. Esse CodePen, você digita apenas Code. No Google. Aqui já está salvo. Vou entrar no Google. Vou mostrar para vocês. Code. Ele já carrega. É só entrar. Você já pode começar a codificar. Start Code. E aqui tem o HTML, CSS e JavaScript. HTML, CSS e JavaScript. Que é o que a apostila vai comentar. Se você não for usar o JavaScript. Tem como depois a gente arrastar para o cantinho. Minimizar. Minimizar. Aí fica somente o HTML. A gente vai ver isso também com calma. Então, esse site. Esse CodePen. É mais uma opção. Mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para poder codificar. Para a gente poder codificar nosso programinha, nosso site. E o que tem de legal para a gente poder fazer dentro desse mundo de HTML? A gente pode criar várias coisas. É infinito. Tem muitas opções. Muitas pessoas são sites de e-commerce. De compras. Adicionar o carrinho. Vender alguma coisa interessante. Mas a gente pode fazer muitas coisas com o site. A gente pode fazer o que a gente quiser. Até mesmo, sei lá, jogo. Ou contar uma história. Ou fazer um vídeo. Tem muitas opções para a gente criar. Dentro de um site. E, geralmente, 99,99% das vezes. Alguém já criou antes. Alguém já desenvolveu isso antes. Alguém já pensou nisso antes. Alguém que a gente está aprendendo agora. Alguém já aprendeu antes. Então, muitas das vezes, quando a gente não sabe alguma coisa. Por exemplo. Estrutura HTML. A gente vai ver isso futuramente. Mas é só para mostrar para vocês. Onde a gente pode pesquisar. O próprio Google. É o nosso professor. Então, se a gente digitar estrutura. HTML. No Google. Ele também vai ensinar para a gente. Ele ensina. E esse DevMed. É um site também muito legal. Onde a gente consegue tirar dúvidas. De código. DevMed. Podem também. Deixar guardado. Ele é muito interessante. Tem muita informação bem legal. Um outro site também. Que a gente usa. Que a gente pode pesquisar no Google. É o Stack Overflow. Pode até saber. Qual é? Tem em português. Ou tem também em geral. Vamos entrar no português. Esse é o site mundial. Mas aqui é o português. Onde a gente pode tirar dúvidas. Como colocar imagem no HTML. E aqui já tem. Pessoas antes já fizeram essas perguntas. E aqui tem os principais tópicos. E a gente já consegue também. Tirar essa dúvida dentro desses tópicos. É um site muito. Muito. Procurado. Muito utilizado. Pelos programadores. Em todas as suas áreas. Tanto de rede. Tanto de segurança. Quanto de site. Quanto de back-end. Muito interessante também esse site. Stack Overflow. E onde que a gente pode. Como eu falei no começo. Aqui a gente só vai dar um pontapézinho. Para vocês poderem ter a capacidade de estudar sozinho. Porque o programador. Ele consegue ter uma capacidade muito grande. De se desenvolver em casa. Sem depender de ninguém. As empresas sabem disso. Não é uma novidade para nenhuma empresa. Que precise de um funcionário do TI. E cada vez mais. Elas não dão tão importância para. Ah, ele é formado. Ah, ele não é formado. Mas sim pelo quanto que ele sabe. Então se ele fizer um bom estudo dentro de casa. Na frente do computador. Com a internet. Se ele tiver um bom conhecimento em cima disso. Um bom preparo. Ele vai estar acima de qualquer faculdade. Aqui na internet tem todas as informações que o programador precisa. Porque o programador. Ele programa. Ele estuda. Não é no caderno. Não é numa sala de experimentos. É na internet. É no computador. Então aqui é a escola do programador. É a principal escola. Então eles não dão tanta importância. Assim para uma. Ah, já sou formado. Já tenho faculdade. Já tenho mestrado. O importante é saber o quanto que ele sabe do código que a empresa está precisando do técnico. Do especialista. E é muito procurado. Eles pagam bem. Porque é uma área que está. Procura constante de funcionários atualizados. Que gostam desse mundo de TI. E as empresas sabem o quanto é importante e necessário. Uma empresa sem um site. Uma empresa sem um sistema. Se é um programa. Não consegue sobreviver. Nesse mundo. Então isso faz. Tem uma importância. Tem uma relevância muito grande no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Muito valorizado. Alguns exemplos. A gente também deixa. Vai estar constantemente no nosso grupo. Do WhatsApp. Da Educafra. De HTML. A gente constantemente vai estar. Passando para vocês algumas novidades. Alguns outros cursos. Mas os principais cursos online. Onde a pessoa pode iniciar. Do zero. Não sei nada. Eu nunca fiz código nenhum. São os três principais que a gente vai falar. E vou continuar falando também. No decorrer desse curso. É o Team Tech. Fundação Bradesco. Alura. A gente está aqui no site. Está para vocês. No site está Alura. O Demi. Tem vários cursos. Muito curso. Existe muito curso bom. Muito curso de qualidade. Eu vou primeiro colocar esses quatro. E falar a diferença entre eles. Esse Udemi é um curso online. Voltado para a programação mundial. Mas quando a gente dita o Demi. Aqui no Brasil. Vai ser português. Mas só para vocês entenderem. Isso daqui é uma plataforma mundial. Plataforma grande. Bem estruturada. Já acostumada com esse mundo. Mas ela é paga. Então eu vou começar falando pela Udemi. Ela tem cursos pagos e gratuitos. Com certeza a maioria dos cursos são pagos. Mas esses cursos gratuitos também são muito bons. A gente consegue. Porque utiliza a plataforma da Udemi. Então tem toda explicação. Vídeo por vídeo. Por professores experientes. Geralmente a gente coloca esse primeiro vídeo. Para despertar uma vontade da pessoa continuar. E se ela quiser pagar. Ela paga depois o curso. A maioria dos cursos custam 20 reais. Como está essa promoção aqui em cima. Essa promoção. Esse daqui está sempre 20 reais. Às vezes não tem promoção. Está 36,90. É um curso completo de HTML. 20 reais. Então está constantemente 20 reais. Cada curso. E a diferença mais básica entre o curso pago e o gratuito. É que o pago fornece um certificado de conclusão. E o gratuito não fornece certificado. Mas a grande maioria dos cursos pagos. Por exemplo. Só essa a diferença não. O curso pago. A grande maioria. Vamos dizer assim. 90% 80%. Eles são sempre pagos. Você não consegue fazer dele de forma gratuita. Bom. Alguns cursos. Por exemplo. O curso tem 20 horas. Aí você consegue fazer 12 horas de graça. Para você concluir. Que vai gerar o diploma. Aí você tem que pagar 20 reais. Ou. Tem curso somente grátis. Ah. 20 horas de curso grátis. Ah. Você faz essas 20 horas de curso grátis. Mas não tem diploma no final. Bom. São cursos também bem legais. Bem interessantes. A gente pode pesquisar aqui. H.T.M.L. E vão aparecer vários cursos. A gente pode filtrar. Ou. Pesquisar. Quais são os melhores. Pela avaliações. Gratuitos. Olha só a diferença. Está vendo. Então 90%. É pago. Apenas 10% são gratuitos. Mas 10% são 456. Então é muito curso. E como a gente pode filtrar. A gente pode filtrar pelas notas. Geralmente eu. Troco pela nota mesmo. Que é o que geralmente tem a melhor. Qualidade. Muita gente já deu nota. Então eu sempre vejo um pouquinho assim. Pela nota. E pela quantidade de pessoas. Que já assistiram. Então esse daqui. São. São os primeiros cursos. São bem legais. Mas esse primeiro eu já tinha visto. São bem interessantes. Já dá para a gente também ter um primeiro passo. A Alura. A gente aqui da Educafro. Que a gente. Dentro desses que a gente pesquisou. Que a gente utilizou. Dentro do curso da Educafro. É a Alura que a gente acha. Mais interessante. Mais legal. Mais didático. Mas ele só tem pago. Mas é um curso muito estruturado. Bem interessante. Então esses são os planos. Do curso Alura. Essa apostila Caio Lula. Ela é patrocinada pela Alura. Então de vez em quando. Vocês vão ver. Decorrer da apostila. Alguns links. Que vão levar para o Alura. Mas isso não é problema nenhum. Você vai conseguir fazer aquele site. Que eu mostrei para vocês. Todinho. Direitinho. Seguindo apenas aquela apostila. E quem puder. Começar a estudar pelo Alura. Não vai se arrepender. O aconselho. O aconselho. Da gente aqui da Docafra. A gente começar pelos gratuitos. Depois que tiver uma maturidade. Um pouco mais de. Já entrou ali. Consegue entender melhor. Aí começar a fazer o da Alura. Foi da São Bradesco. Tem cursos bem legais. Bem bacanas. A gente fez alguns cursos lá dentro. É um site bem legal. E lá a gente tem o site. O site que a gente mais. Vou botar aqui. Fazer o site. Bota aqui. Informática. HTML. Então a gente começa aqui. Curso HTML básico. Esse é o primeiro curso que a gente indica. Para vocês estudarem ou paralelo. Ou depois darem o foco. E qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente. Que a gente vai. Dar o suporte. Sentar ajudar o máximo possível. E aqui você já consegue fazer um site bem legal também. Vou mostrar para vocês. O site que o Bradesco ensina. Tenho aqui também separado. Não, não é esse. Aqui é um dos sites que ele pediu para a gente fazer. Aqui é o site final. Esse daqui é o site que o Bradesco ensina a gente a fazer. É um site pequeno, mas bonito. Uma imagem bem grande. A gente aperta aqui. No clique aqui. Aí aparece uma tagzinha. Aí tem. A gente aperta aqui. Vai para outro site. Isso tudo aqui ele ensinou a gente. Se a gente apertar aqui. Ele vai para outros sites também. Esse aqui. Esse site já saiu do ar. Não é culpa nossa. Esse aqui já vai para o site da Fundação Bradesco Oficial. Vamos ver se é aqui embaixo. A gente também aprende a criar os linkzinhos. A gente vai para o mesmo site. Mas é bem interessante. Aqui é o Sobre. Então eu sou do site da Fundação Bradesco também ensina. E ele dá certificado. Certificado. E é totalmente de graça. E tem o Tintec. É um curso introdutório também. Bem legal. E bem básico. Então dá assim. Aquele primeiro contato. Como a gente consegue fazer os códigos. De onde saiu o HTML. Conta a história do HTML. E é também um curso bem legal que a gente indica. De graça e dá certificado. Tá bom? Ah. Ensina tudo isso aqui dentro desse curso. Bem completo também. Bem legal. Isso aqui é o meu perfil do Fundação Bradesco. Eu cheguei a fazer alguns cursos. Mostrar para vocês aqui. Me ajudou bastante a começar a criar essa maturidade dentro desse mundo de tecnologia. Eu gosto bastante. Muito interessante a gente ter a ficha desses cursos. Interessante a gente ter todo esse conhecimento. Vai adquirindo com o tempo. Sozinho. Sem depender de ninguém. Claro. Quando eu tive a dúvida eu perguntava a alguém. Perguntava a um amigo meu. Ou mesmo algum. É muito legal a gente conseguir ver esse crescimento. Do nada está em branco. E do nada está o site bonito com a imagem. Eu posso trocar a imagem. Eu sei trocar a imagem sozinho. Sem colocar a imagem no canto. Então a gente começa do zero. E rapidinho a gente já consegue fazer alguma coisa dentro do site. Muito legal. E vai conseguindo desenvolver. Vai fazendo cada vez mais coisas interessantes. Vai ser muito bacana a gente conseguir ver. Visualizar aquilo. Que a gente está estudando. Eu queria falar um pouquinho. Sobre a apostila. Cai a lua. Já tem aqui o site da Lura. Vamos começar a falar. Então aqui é a nossa primeira parte. Essa introdução. Vai ensinar tudo isso. Eu cheguei até o final. Bem didático. Bem tranquilo. Passo a passo. Ah, preciso ter algum conhecimento técnico. Estudar alguma coisa antes. Para fazer essa apostila ou não. A apostila. Ela é bem independente. Você cozinha. Basta interpretar o texto. Ter um computador com internet. Que o resto. Ele te ensina. Aqui no decorrer do curso. Eu vou falar no finalzinho. Um pouco sobre os principais. Editores de texto. O que eu uso. É o Visual Studio. Que eu já mostrei para vocês. Vou falar de outros também. Mas. Para a gente poder simplificar esse curso. E abrangir. O máximo de pessoas possível. A gente. Tem pessoas que estão assistindo pelo celular. Tem pessoas que estão assistindo no notebook. Não. Não tem espaço para baixar. Ou não. Ou às vezes não tem tanto assim. Facilidade em baixar. Então a gente está usando o bloco de notas. Vai estar utilizando. Até o final. Sexta-feira. Que é a quintala. Pelo bloco de notas. Então está dizendo aqui. Durante o curso. Vamos produzir um site. Para um e-commerce. De modo. De moda. Chamado. E-commerce. De moda. Chamado. Mirror Fashion. Construiremos várias páginas. Da loja. Com o intuito de aprender os conceitos. HTML, CSS e JavaScript. Esses são os três pilares. Para a gente fazer um site. Os conteúdos e os designs da loja. Já foram pré-definidos. Vamos aqui. Focar na implementação. Papel do programa front-end. Então o que ele quis dizer. Nessa paráfra. Que o design. Quem faz HTML, CSS e JavaScript. Claro. Pode pensar no design. Pode pensar em como você quer fazer. Mas geralmente. Já tem outras pessoas. Dentro do TI. Que são o X. Que é uma parte do design de web. Que ele já pensa em toda a estrutura. Como vai ser a cor. Onde vai ser o menu. O tamanho do menu. A fonte do menu. Qual a imagem. Então ele já pensa em toda a estrutura. Todo o design do site. Depois que eles estudam essas coisas. Tonalidade. Onde vai ficar. Ele passa para o pessoal do front-end. Para desenvolver realmente esse site. Tudo bem organizado. Estruturado. Então tirando dúvidas com o instrutor. Durante o curso. Tire todas as suas dúvidas com o instrutor. HTML, CSS e JavaScript. Apesar de parecerem simples e básicos. Tem muitas características complexas. Que não podem deixar de ser totalmente compreendidas pelo aluno. Isso lá no final. Tá bom? Mas não é tão complexo assim. Nada. Você pode pegar. O que você não entendeu. Entrar no Google. Perguntar. Ou no Stack Overflow. Os escritores também estão disponíveis. Para tirar as dúvidas do aluno. Após o término de treinamento. Basta entrar em contato direto com o instrutor. Ou com a KELUN. Teremos o prazer em ajudar. Porque a KELUN é um curso online. O que você tiver é pago. E lá eles têm os instrutores. Também dão suporte. Quem vai dar suporte aqui é a do CAFTECH. Se você está acompanhando essa apostila em casa. Pense também em fazer o curso presencial na KELUN. Você terá contato direto com o instrutor. Pode crescer suas dúvidas. E aprender mais tópicos além da apostila. E trocar experiências. Aqui é sobre tirar dúvida. Bibliografia. Para onde ir. Eles dão uma continuação lá no CAFTECH. Porque eles querem que a pessoa faça a apostila. Lá da continuidade da KELUN. Claro. Vocês podem escolher. Por onde vocês querem ir depois. Mas é bem legal. Então. Introdução. Exibir informações na web. A única linguagem que o navegador consegue interpretar. Para exibição de conteúdo. É o HTML. Para iniciar a exploração do HTML. Vamos imaginar o seguinte caso. O navegador realizou uma requisição. E recebeu como corpo da resposta. O seguinte conteúdo. Para conhecer o comportamento dos navegadores. Quanto ao conteúdo descrito antes. Vamos reproduzir esse conteúdo. Em um arquivo de texto comum. Que pode ser criado. Com qualquer editor de texto puro. Salve o arquivo com o dex.html. Ele abrou a partir do navegador. Se eu escolho. Então vamos fazer essa primeira atividade. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a apostila juntos mesmo. A gente vou ler. Para toda a atividade. A gente vai fazer. Então o que é? Vamos botar o paráfroso. Por curiosidade. Ele pede para a gente fazer isso. Então eu vou copiar. A gente vai estar constantemente copiando as informações da apostila. Ele é bem didático. A gente não precisa criar nada. Uma coisa realmente bem interessante. A gente não precisa gravar código. Essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui. O index. Por exemplo. Isso aqui. A gente não precisa ficar gravando todos esses códigos. Ah. Abre esses símbolos de menor. Depois fecha com a maior. Head. Body. Head. A gente precisa ficar gravando essas coisas. 3. Ah. Li. Não precisa gravar. Isso é uma estrutura que vai estar sempre em todos os códigos. Então se eu não souber. Você pode pesquisar o Google. Pode pesquisar o Stack of Flow. Você já vai ter estudado. Tanto no Tintec. Quanto na Fundação Bradesco. Quanto na Kayanum. Quanto na Alura. E algum outro curso também. Vou falar de outros cursos. Então você já vai ter. O corpo. Os sites. Já vai ter um LI. Já vai ter um DIV. Já vai ter um HED. Então você pode também estar olhando ali. E só fazer algumas pequenas alterações. Vou mostrar também com vocês. Lugados onde a gente vai copiar vários códigos. A gente nunca vai estar fazendo nada do zero. De cabeça. Que nem. Sei lá. Pegar. Ah. Conte-me a história do descobrimento do Brasil. A gente vai começar a escrever. Código do zero. Da nossa mente. Não. A gente tem sempre referências. A gente pode copiar mesmo. Mas. Isso. É para as outras aulas. Mas. O que eu quero dizer. É que. Não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Vocês vão. Vão começar a digitar. Vai sair as coisas. Vocês vão ver que vocês vão copiar. Vão ver de onde vocês vão pegar as informações. E só vão juntando. Só vão colando aquilo que vocês querem. Até sair o site. Ah. Isso é só para o iniciante não. Todo programador ele faz isso. A pessoa que faz front-end. Algum site tem algumas estruturas que ele já. Depois de uma maturidade. A gente consegue identificar que elas são iguais. Porque eles pegaram no mesmo local. O local é bootstrap. Tá. Quem quiser pesquisar depois. Quem quiser pesquisar depois. A maior. O bootstrap é um local. Onde a gente pega várias estruturas de site. No mundo inteiro. Tá. Existem outros locais também. É amplamente. É utilizado. E lá dentro do bootstrap. A gente configura do jeito que a gente quiser. A gente não precisa ficar gravando isso daqui não. Botão na apostila não. Copiei. Botão direito. Copiar. Vamos reproduzir esse conteúdo em um arquivo de texto comum. Que pode ser criado com qualquer editor de texto puro. Como eu falei para vocês. A gente vai utilizar o bloco de notas. Também para criar código. Então eu vou aqui. Botão direito. Ó. Em cima do menu. Pesquisar. Vou digitar bloco de notas. Já aparece bloco. E aqui eu vou colar. Então é isso que ele está pedindo para a gente fazer. Reproduzir esse conteúdo em um arquivo de texto puro. Que pode ser criado com qualquer editor de texto puro. O bloco de notas é um editor de texto. Puro. Diferente do Word. Não vou usar o Word. Por quê? Porque ele já insere algumas características. Algumas configurações ali. Que às vezes pode dar problema na hora de criar o site. E o Word. Nem todo mundo tem o Word. Não precisa. Não tem necessidade de eu pegar o Word. Todo mundo tem bloco de notas. Dentro do celular também. Todo celular tem uma área de anotações. Ou pode usar o Docs do Google. No celular também você consegue fazer o código. Se você quiser. Você também pode baixar o aplicativo. Você vai lá na sua Play Store. Ou na sua loja de aplicativos. Vai digitar editor de código. Ou editor de HTML. E os primeiros. Qualquer um daqueles ali. Eu vou servir. Salve o arquivo como index.html. Então. Venho aqui. Salvar como. Vou salvar. A gente sempre precisa saber onde a gente quer salvar. E eu sou preguiçoso. Sempre salvo na área de trabalho. E quer que eu saiba como index.html. Por padrão. As máquinas. Nacionais. A codificação. Sem quando a gente vai salvar. É UTFS8. Se aqui. Tiver com. Assim. Ou qualquer outro. Você tem que vir aqui. Em codificação. Mudar para UTF8. Senão vai dar problema. Vou mostrar para vocês o problema que acontece. Salvei. Abra ou a partir do navegador a sua escolha. Ele está mostrando aqui o que acontece de errado. Vou mostrar para vocês. Aqui o que eu criei. Index. São dois cliques. Ele carrega direitinho. Porque. Esse navegador. Ele é um navegador muito bom. Com muitas ferramentas. Com muitas. Com muitas ferramentas. Ele consegue também abrir. Identificar o que é texto. Assim como a gente consegue abrir. PDF. A gente consegue abrir imagem. Os navegadores. Os navegadores hoje em dia. São bem amplos. Ele tem bastante capacidade. Ah. Tem que usar esse navegador. Esse navegador aqui. Se chama Opera. Ah. Precisa usar Opera. Não. Você pode usar o navegador se quiser. Tem o Chrome. Ah. Esse aqui é o Chrome. Que é o mais utilizado. Tem o Internet Explorer. Que é antigo. Que hoje em dia se chama Wedge. Esse aqui. Então a gente tem. Pode usar o navegador se quiser. Todos eles tem a mesma funcionalidade. Que é. Abrir sites. Funcionalidade principal. Ele pode fazer outras coisas também. Vamos voltar a posteira. Vou mostrar para vocês. Vou salvar de outro jeito. Vamos ver o que acontece juntos. Botei ANSI. Vou botar INDEX 2. INDEX 2. INDEX 2. Html. Salvei diferente. Vou lá na minha área de trabalho. Apareceu aqui. INDEX 2. Vou dar dois cliques. Algumas pessoas. Não vai funcionar desse jeito. Vou tentar ver se por outro navegador. Acontece o que eu quero que aconteça. Que é o errado. Também não aconteceu. Mas algumas pessoas. Vai acontecer isso que o site. Está mostrando. Que é essa. Essa. Coisinha errada aqui. Esses símbolos esquisitos. Tá bom? Mas por curiosidade. Parece que obtemos um resultado. Um pouco diferente do esperado. Então ele já está. Ele já vai começar a te dizer. A estrutura do HTML. Apesar de ser capaz de exibir texto. Puro. Em sua área principal. Algumas regras devem ser seguidas. Caso desejemos. Que esse texto seja exibido. Com alguma formatação. Para facilitar a leitura. Pelo usuário final. Usando o resultado acima. Podemos concluir que o navegador por padrão. Pode não exibir caracteres acentuados corretamente. E não exibe quebras de linha. Para que possamos exibir as informações desejadas. Com a formatação. É necessário que cada trecho de texto. Tenha uma marcação. Indicando qual é o significado dela. Então é a estrutura. Aí ele está mostrando aqui para vocês. O próprio apostilho ele faz. Já tudo direitinho. Bem passo a passo. Aí ele já coloca o monte de estrutura. Que essa estrutura a gente vai ver com calma. Na próxima aula. Tá bom? O que é HTML. O que é Red. O que é Taito. O que a gente faz quando a gente muda cada coisinha dessa aqui. Em cada linha. O que é que vai acontecer. A gente vai experimentando isso ao decorrer do tempo. Nesse comecinho dessa aula de 6 horas. Nesse curso de 6 horas. Tá bom? Outra curiosidade também que eu queria mostrar para vocês. É que a gente não precisa depender somente. Da Fundação Bradesco. Da Tintec. Pagar. Pagar Alura. Pagar Caialum. Pagar Odem. Não. A gente também tem um local muito conhecido. Que se chama YouTube. E o YouTube também tem muita coisa boa. Não só para perder tempo. Mas também para estudar. Para aprender. Perder tempo. Sei lá. De se distrair. Se quiser ver replay de futebol. Você pode ver. Se quiser ver replay de novela. Você pode ver. Se você quiser ver. Vídeos. Esquetes. Curiosidades. Mundo animal. Então o YouTube tem tudo. Também tem programação. Esse videozinho aqui. Eu acho muito interessante. Da Alura. Ele também fala de um jeito super didático. Eles são professores da Alura. E falam de um jeito super legal também. O que se faz. O que o desenvolvedor frontiente. Ele faz. No mundo. Na vida. Isso é bem legal. Então esse é também. Deixei para vocês. No grupo. O link desse video. Muito interessante. Então o YouTube também serve bastante. Para a gente poder. Estudar. Criar site. Olha. Está vendo que ele já mostra aqui o WordPress. Que muitas pessoas utilizam esse WordPress. Mas aqui a gente não vai falar do WordPress. O WordPress não é para você virar um programador. Tá bom. Ele não serve para. É diferente do que a gente vai fazer aqui. Esse daqui por exemplo. Ele já cria um site realmente do zero. Aquele que eu falei. Eu vou comentar com vocês também. Futuramente. Como ele fez isso um pouco. O que ele faz basicamente. Ele tem uma foto. Uma imagem de um site. Que ele quis copiar. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Enquanto passa o ano. Se eu vou falar com vocês. E ele tira essa foto. E vai fazendo um por um. Dentro do editor de texto dele. Essa daqui é uma imagem. Que ele tirou. E foi. Fazendo estruturas. Estruturas. Pouquinhos. Bem legal também. Bem interessante. Bem passo a passo. Sem cortes. Muito bacana também. Vou deixar para vocês também. Ele usa também Visual Studio. Visual Studio é o mais utilizado. Mas você depois. Você cria um amadurecimento. Faz alguns cursos da Fundação Bradesco. Alguns cursos do. Quando você fizer a Fundação Bradesco. Você já vai. Querer usar. Algum editor de texto. Mas. Aqui a gente vai. Usar somente bloco de notas. Também interessante. Depois sugiro que vocês. Vejam também esse. Esse curso. Esse canal é bem legal. Escola Front-End. Que é. A introdução dessa postina. Front-End. Queria mostrar para vocês também. Um pouco do que a gente fez. Do que a Bicafutec ensinou presencialmente. Não somente essas. Essas linguagens de programação. Mas também outras. E outras ferramentas. Lá a gente teve uma estrutura muito boa. Com professores super dedicados. Uma imersão muito grande. Projetos do Cafrotec. Aí queria mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar um site só. Esse Afroarte aqui. A gente fez. O grupo que fez esse site. A gente tinha um tempo. Acho que foi de uma semana. Que a gente teve para fazer esse site. Um site simplesinho. A gente. Como é que a gente sabe que é simples? Dispecionar elemento. Não tem tanta coisa. Só precisou. Aqui só tem HTML. HTML. Só HTML e CSS. CSS é a segunda parte do curso. A gente pode copiar esse código aqui. E fazer do nosso jeito. Ou seja. Ah. Só quero mudar essa cor. Porque eu não gostaria desse vermelho. Quero mudar essa imagem. Pode. Você pode pegar isso aqui. E copiar. A gente vai fazer isso também. E a gente pode mudar o que a gente quiser. Trocar essas imagens. Que a imagem aqui está deformada. Que a pessoa não teve muito tempo. De fazer esse tratamento de imagem. A gente pode também alterar esse texto. A gente copia esse código. E esse código aqui. A gente consegue fazer com mais rapidez. As suas. As suas. As suas personalizações. E copia e coloca o que a gente quiser. A gente vai fazer isso também. Então bem legal. Lá dentro do CarvTech. A gente teve uma versão. De fazer esse código. E vários outros também programinhas. Foi bem legal. Tudo gratuito. Tá bom? E quero. Para finalizar. Quero mostrar para vocês. O que a gente vai fazer. No final desse curso. A gente vai ver que não é nada. É um curso apenas seis horas. Tá? Gente. Não é um curso que vai. Vai fazer você sair daqui um programador. Ele vai fazer você sair daqui. Como ser um programador. Esse é o objetivo. E o final dessa. E o final dessa. Do nosso curso na sexta-feira. Eita. Que já saiu daqui. Ele vai ensinar a gente a fazer. O site é assim. Simplesinho. Bem simples. Porque é bem simples. Porque são apenas seis horas. Não dá tempo de fazer muita coisa. Ele vai ensinar você a colocar. A gente vai fazer junto. Vai colocar essa imagem aqui de cima. Que é o nosso logotipo da empresa. Vai botar. Aqui é o head. Vai botar o texto. Vai botar o corpo do texto. Vai ter links. Isso aqui é um link. Vai ter imagem. Vai ter essa linhazinha. Vai ter como a gente mexer um pouquinho. Vai colocar negrito. Colocar itálico. Vai ter como mexer um pouquinho. Também nas letras. Vai colocar. Essas bolinhas aqui. Nessa estrutura. Essas ordens. Bem legal. Bem bacana. E vai ter também essa parte de baixo. Esse não é o final do curso. Da postilha inteira. O final da postilha inteira. Foi aquele que eu mostrei pra vocês no começo. Esse é o final do curso. É um curso bem legal. Muito bacana. E espero que vocês. Vão ver continuidade. Assistam a aula dois. Que já é disponível aqui no canal do Ducafro. Qualquer dúvida. Entre em contato com a gente. E no decorrer do tempo. A gente vai vendo várias outras curiosidades também. Vários outros comentários. Tá bem legal. A gente fez o curso com muito carinho. E a gente espera que vocês no final. Consigam sim. Caminhar com as próprias pernas. E aprendam com muito curso. Fundação Bradesco. Tintec. Digitar novesco. Que eu vou falar futuramente. Tem outro curso. Às vezes aí também. Que a gente. Vou comentar. Curseira. Tá bom. Então a gente vai. Vai conversar. Bastante aí. E vamos praticar também. Então. Na próxima aula. A gente vai começar já a praticar. No bloco de notas. A começar a fazer as estruturas do HTML. Então até mais. Espero vocês na próxima aula. Tchau.